Guido Guido Deixa eu falar pra você Guido Guido Deixa eu falar pra você Guido 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 Fazer o que se é assim, vida louca é fabulosa O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosa Guido Guido Pode rir, rir, não desacredita não Guido Guido Deixa eu falar pra você Guido 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 Deixa eu falar pra você Guido 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 Com o celular, com o bruxo, logo atrás de tal na morte De mil pra gostilão, com penta branco e vinho Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio, eu tenho ação Pode rir, queima, não desacredita não É só questão de tempo, fim do sofrimento Brinde pros guerreiros, é bovinho, eu lamento Febre, que só faz peso na fé Tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra, e eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosa O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosa Tira o que se é assim, vida louca, cabulosa O cheiro é de pó, bora, eu prefiro rosa Pode rir, rir, mas não desacredita não Deixa eu falar com você Deixa eu falar com você Deixa eu falar com você